Música Oi gente, bom dia! E a gente tem que levar a Helena no hospital, porque a febre não baixou. Na verdade, é muito estranho, porque ontem ela passou o dia inteiro com febre. E daí, sem febre, né? Passou o dia inteiro sem febre, pensei, bom, tá boa. Tu vê, né? As coisas a gente tem que manter o estado de atenção. Aí à noite a febre voltou e não passou mais. E já é o quarto dia de febre, então tem que levar no hospital. Música Nossa gente, pior atendimento da vida. Hospital particular, tá? Olhou só a garganta, o ouvido, falou, ah não, tá tudo bem, pode ir pra casa. Quatro dias com febre, não fez um exame de sangue, não fez exame de dengue, exame de covid, nada. Não fez exame nenhum. Olhou garganta, o ouvido, ah não, tá tudo bem, pode ir pra casa. Aí eu comentei, né? Eu falei assim, poxa, ela tá quatro dias com febre. E daí ela me disse, ah não, a febre pode durar até cinco dias. Tá tudo bem, só não vai pra escola essa semana, porque pode ser dengue, pode ser covid. Mas ela não fez exame, ela só falou, pode ser dengue, pode ser covid, então deixa ela em casa. Não, mas gente, ela receitou remédio pra dengue? Não, ela receitou remédio pra febre, só. Entendeu? E ela receitou, abençoa, eu tô receitando paracetamol, porque como pode ser dengue ou covid, é o único que tá dando pra receitar. Mas ela é bem de má vontade, assim gente, bem de má vontade. Eu, ah Jesus, tá bom, eu vou, se amanhã, eu vou esperar até amanhã, que é amanhã das cinco dias, né? Ela falou, se ela pode dar febre até de cinco dias. Mas ok, ela é médica, ela sabe mais do que eu, eu só, ela falou que é cinco dias, então é cinco dias. Aí se continuar com febre amanhã, eu não vou trazer ela no Dona Helena, no hospital, tipo, vou levar ela no postinho. Às vezes a gente, tipo assim, apaga plano de saúde, às vezes até pra ter um atendimento assim, né? Pra ter um atendimento, né, quando a gente precisa, mas a gente tem um atendimento quando a gente precisa, mas é um atendimento pior do que o atendimento que o hospital público dá. Pelo menos, até no postinho, lá perto de casa, gente, eles fazem exame de covid, exame de dengue na hora, assim, que já saiu o resultado na hora, e aqui num hospital particular, tipo, não fazem nenhum exame, nada, só olhar o garganta, como se um quadro infeccioso só tivesse na garganta e no ouvido, né? Tipo, não pode ter uma infecção de urina, não pode ter um outro tipo de infecção, não, é só garganta e ouvido, só. Não tem exame de sangue, nada. Mas a minha mãe, ela só não foi no postinho perto da nossa casa, porque lá, ela sabe que ia estar cheio, né? É que lá ia estar muito cheio, ali realmente estava vazio, 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 a gente foi atendido na hora, poxa, não tinha movimento quase nem, não tinha nenhum movimento nenhum ali, não tinha nenhuma criança, tipo, estava sendo tudo atendido rapidinho, tudo sendo mandado pra casa, não tinha nenhuma criança, mas tinha uma criança só lá tomando soro, só uma criança tomando soro, mas ninguém, ninguém, hospital vazio, 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 e acho que já estava vazio por causa disso, certo? O pessoal vai ali, já é mandado pra casa, não recebe, não é feito um exame, não é feito nada. Só que aquela criança lá, ela era pequenininha. Era uma criança bem pequenininha, tomando soro, às vezes porque estava vomitando ou coisa assim, né? Mas... Não tinha nenhuma criança. Não fizeram exame nenhum, nenhum, nenhum. Só olhou garganta e ouvido e mandou pra casa. Achei, eu fiquei indignada. Eu fico assim, muito, muito indignada, sabe? Com isso, assim, com um caso desses. Mas eu acho que talvez não seja culpa do hospital, é culpa do profissional que trabalha lá. Porque tem profissionais ruins em todos os lugares, né? Tanto no... Em rede particular, quanto em rede pública, sempre tem algum profissional, às vezes, que não é... Que não é muito bom. Eu fico... Assim, ó, o tamanho da minha indignação, gente, é porque eu perdi um filho por conta disso, assim. Por conta de uma má profissional. Três dias antes de eu levar o Natan em estado grave pro hospital, que eu cheguei lá e ele estava com 60% de saturação. Três dias antes eu tinha levado no postinho. E tinha relatado que eu tava sentindo o peito dele tremer, tava trepidando. E, geralmente, quem tem filho que já teve pneumonia, coisa assim, sabe que esse é um dos primeiros sintomas que começa, né? Uma pneumonia, a gente coloca a mão no peito e a gente sente tremer, assim, igual um gato ronronando. E ele tava assim. E eu levei no posto de saúde, só que dessa vez foi o posto de saúde, né? Levei no posto de saúde, mas poderia ter sido em qualquer lugar, qualquer hospital. A médica a escutou e falou que não viu nada e nem deu, tipo, atenção pro que eu falei, assim, né? Que, tipo, ela poderia ter prestado atenção, não, a mãe sentiu isso, vamos fazer um raio-x, então, né? Vamos fazer um raio-x pro pulmãozinho dele pra ver como é que tá ou alguma coisa assim? Não, ela não fez nada. Ela falou que, ah, não tem nada, o pulmão dele tá limpo. E mandou pra casa. Três dias depois, tava eu com ele em estado grave no hospital. Então, pra evoluir, uma pneumonia, assim, pra um estado grave em três dias, aquele dia que eu fui lá procurar, ela já tava, já. Ela que não deu muita atenção. Então, eu acho assim, quando a pessoa cuida da vida das pessoas, tem que ter uma atenção redobrada. Se eu fosse médica, eu sempre pensaria no pior. Eu olharia os sintomas, não, qual é a pior coisa que essa pessoa poderia ter com esses sintomas? Mas, é isso, tá, vamos fazer exame pra ver se não tem nada disso, entendeu? Não custa nada pedir exame. E, às vezes, eles não pedem, não mandam fazer exames. Daí, o que que acontece? Às vezes, pode não ser nada. Talvez a Helena não tenha nada mesmo. Talvez seja só uma febre que tenha se prolongado por um pouco mais. Mas, às vezes, não. Então, assim, né, gente? Fazer exame, o que que custa? Não custa nada fazer exame numa criança. Ah, claro, custa pro plano, né? O plano tem que pagar. Mas, é uma vida, né, gente? Que preço que tem uma vida? Ontem à noite, a Helena não quis comer nada. Fiz sopinha, nem tocou na sopa. Quer ovo, Helena? Porque ela gosta de ovo, né? Quer ovo, Helena? A mãe faz um ovinho pra ti. Aí, ela quer. Eu fiz ovinho, ela não comeu o ovo. Tipo, deu uma garfadinha só, ela tava muito sem apetite. Aí, agora, de manhã, ela não quis comer nada também. Agora, ela veio mãe. Eu tô com vontade de comer um pastel. Aí, eu comprei um pastel pra ela comer. Daí, tomara que coma. Vai comer, né, filha, o pastelzinho? Não, pode. Eu tô comendo meu pastel e tomando uma coca. Ela pediu, gente, pedido especial da Nana. Quando a criança tá doente, ela pode pedir o que ela quiser pra comer, que a gente dá um jeito, né? Só pra poder ver a criança comer. Porque a criança não pode ficar sem comer. Não pode ficar sem comer. Então, gente. Só cheguei em casa e já tô saindo de novo. Porque deu B.O. lá com o negócio do Gabriel pra terapia. O médico não colocou o CID na solicitação. Daí, o plano empurrou. O plano não quer aprovar porque não tem CID. Só aprova com CID. Na verdade, o Gabriel tá em investigação, né? Ele não tem CID ainda. Mas o plano não quer saber. Então, eu liguei e pedi pro médico colocar um CID. Tipo, simbólico. Colocar um CID na solicitação pra eu conseguir pelo plano. Senão, eu não consigo pelo plano. Aí, ele colocou. Agora, eu tô indo lá buscar. Porque daí, a clínica pediu pra eu levar. Eu tinha feito o pedido pelo WhatsApp, né? Fazendo print, fazendo PDF ali das solicitações. Mas daí, eles pediram pra levar a solicitação original lá pra eles. Então, eu vou ter que passar na clínica. Pegar o encaminhamento. Aí, depois, ir lá na clínica da terapia e levar lá. É bem longinho. Eu fico lá no América. Não achei uma mais perto da minha casa. Na verdade, tinha uma mais perto. Mas aí, eu fui ligar pra lá. E eles não tão mais atendendo pelo plano. Eles pararam de atender pelo plano de saúde. Então, esse é o problema, né? A gente, com saúde psicológica, psiquiatra, tratamento, psicólogo. Essas coisas assim. Pelo plano de saúde. É bem dificinho de achar. Como hoje eu vou passar bastante tempo na estrada. Pra eu não ficar sem gravar nada, né? Eu vou gravar, tipo, eu andando na estrada e batendo o papo. É que eu quero comentar. Quero comentar um comentário que eu recebi. Eu não fiquei chateada, não, tá? Na verdade, eu tô acostumada a receber esse tipo de comentário. Mas eu gosto de avisar, de explicar e de falar. Pra que a pessoa não fique pensando isso, sabe? Isso é muito comum. Eu sigo alguns canais, né? De mães, assim, que tem mais de um filho. E elas, às vezes, recebem esses comentários também. Às vezes eu converso com algumas mães. E é comum das pessoas de fora olharem e pensarem que, às vezes, a gente dá mais atenção pra um filho do que pra outro. Ou que, às vezes, um filho tá ficando de lado. Mas, gente, não é verdade, tá? É, aqui, eu gravo quantos por cento do meu dia? Tipo, uns 10% só do meu dia. O meu dia tem 24 horas. 24 horas, tirando as doze. Tirando as oitas, de oito a dez horas que eu durmo por dia. Essa noite foi sete horas que eu dormi. Tirando, né, as horas que a gente dorme. Tipo, eu gravo que é uns 10, 5% do meu dia só. E o Gabriel, ele tá numa fase que não é sempre que ele tá aceitando aparecer na câmera. Às vezes ele já fala, mãe, não me grava. Eu acho que teve até uma vez que chegou até a escapar, assim, que eu fui... Tinha editado o vídeo, daí eu fui ver, né, o vídeo que eu tinha editado e escapou. E eu acabei deixando, assim, dele falar, mãe, não me grava. Ele tá nessa agora. Mãe, não me grava. Mãe, não me mostra. Às vezes eu ligo a câmera e ele se esconde. Porque, às vezes, ele não quer aparecer. E é normal, assim, é ele na individualidade dele, né? É o momento dele que, às vezes, ele não quer repartir e tal. Então, muitas vezes eu tô com ele, eu dou atenção pra ele e tudo, né? Normal, como eu dou atenção pros três. Eu tento dividir a minha atenção ali nos três, aquilo que eles estão precisando mais, né? E aí o Gabriel pede pra eu não gravar, eu não gravo, eu não mostro, assim. Então, dá, pode dar a impressão de que... Opa! De que eu não tô dando atenção pra ele. Mas não é verdade, eu estou dando atenção pros três. Conforme os três, cada um vai precisando. Claro que nesses dois, três, nesses quatro últimos dias, a Helena tá doente. Então, eu acabei dando um pouco mais de atenção pra ela. Porque, né? Tô toda hora lá, medindo a febre, tentando fazer ela comer, tentando fazer ela tomar remédio e tudo mais. Né? E limpando o vômito, que ela vomitou e tal. Então, assim, eu acabo demandando um pouco mais de atenção pro filho que tá doente. Né? Nesses dias, assim, que eu tive que correr com o Gabriel, né? No médico. Teve uma semana que ele ficou bem doente e eu praticamente dei atenção quase só pra ele. Principalmente porque ele tava com uma doença de pele. Que, na verdade, foi uma reação alérgica. E deu várias erupções na pele dele. E deu ferida, tudo. E a gente tinha que cuidar. A gente, não eu, né? Eu tinha que cuidar, tipo, de ficar lavando. De ficar passando remédio e tudo mais. Pra não infeccionar. Então, assim, daí eu dei mais atenção pro Gabriel, né? Então, é isso, gente. A gente vai acabando... Teve um... Esses dias eu li um texto muito bonito, assim, ó. É a carta de uma mãe, né? Qual o seu filho preferido? Aí ela falou, é o filho doente até que se cure. É o filho triste até ficar alegre. É o filho cansado até ele descansar. Então, assim, o filho... A gente não tem filho preferido. O filho que a gente dá mais atenção é aquele que tá precisando mais ali no momento. E às vezes é um, às vezes é outro. Então, varia muito. Mas nem sempre a gente mostra e nem sempre a gente tá gravando e mostrando tudo. Porque não tem nem como, né, gente? Então, é só pra vocês entenderem, né? Pronto. Peguei ali a solicitação. Agora tá com o CID, tudo certinho. Espero que agora o plano aprove. E aí Eu sou tão bonita sem você Agora minha pele se esclarece E se esclarece como a lua I'm pretty without you Pretty without you Pretty without you Pretty without you I get my beauty sleep without you No more nicotine Turning my hands blue I'm pretty without you Pretty without you Pretty without you Já que eu não consegui praticamente parar em casa Minha limpezinha básica do dia e de dia corrido A Rafa lavou, limpou a cozinha aqui pra mim Eu limpei o chão, passei aspirador e passei pano E daí eu fui nos banheiros, agora rapidinho Passei esse aqui, ó Que boa, tô gostando muito desse negócio aqui, ó Em gel, ele dá uma espuma assim e ele limpa bem o vaso E agora eu vou jogar um cheirinho desse daqui na sala, ali na cortina, na casa Que daí a casa vai ficar cheirosa Parece que tá bem limpinha Mas foi uma limpeza mais superficial hoje mesmo Porque não deu tempo, muita correria Aí esse aqui eu gosto, ele elimina as bactérias Daí eu jogo na cortina, no sofá Aí o Thor só fica me olhando ali, ó Mas aí eu jogo, ó Aí ele bagunçou tudo no sofá O sofá não tá parando Aí ele se fala, ah, porque daí o Thor tem que passear na rua Tem que, né, correr e tal O quintal é bem grande, ele corre no quintal O problema é que não dá pra passear com ele na rua Porque ele já foi atacado na rua Tem muito cachorro de rua aqui no meu bairro Muito cachorro, tipo, é a gangue, entendeu? Gangue dos vira lata caramelo na rua E daí eles atacam os cachorros Ainda mais o Thor Eles têm uma raiva do Thor Passam aqui na frente, fazem xixi no portão O Thor também tem uma raiva deles Se eles se pegam, já era Então O Thor só passeia de carro É bem chique Só passeia de carro E ele corre bastante aqui Tem bastante quintal pra ele correr É que quando tá muito calor Ele fica muito preguiçoso Em dia calor, assim Ele só quer ficar dentro de casa Ele não quer sair Nem ele fora Ele sai um pouquinho e daí ele já volta Muito cansado Acho que é porque Ele é pesado, assim Sei lá Ele sente muito calmo E quem gosta de usar o Lisoform Uma dica é esse daqui Que esse aqui é a metade do preço do Lisoform É bem barato E ele é a mesma coisa Ele é um desinfetante multissuperfície Ele elimina bolor Elimina Tira o odor também de mofo Elimina mofo Tudo assim Em três minutos Ele higieniza Aonde cai Esse tecido Cortina Tudo Qualquer superfície Multissuperfície Qualquer superfície Que joga isso daqui Ai, eu tô tão cansada Tô tão cansada Faz dois dias que eu não consigo dormir direito Fico assim pensando assim Essa noite Eu não dormi O que eu dormi Eu tive pesadelo Pesadelo assim Tipo, sabe Quando eu tô ansiosa Assim, é que eu tava ansiosa Pra saber se a Helena ia estar com febre De manhã Se eu ia ter que levar ela pro hospital Porque já é o quarto dia E quando é um dia de febre Ah, beleza Tudo bem, né A gente fica Ficar preocupada Dá dois dias A gente fica um pouquinho mais preocupada Três dias a gente fica um pouco mais preocupada Quatro dias A gente já pensa que ele tá morrendo, né Então a gente fica muito preocupada Aí dois dias assim Tipo, que eu Essa noite Eu dormia e tinha pesadelo e acordava Eu dormia e tinha pesadelo e acordava E daí eu vi que a Helena tava um pouquinho com febre Que ela tava ficando com febre já E aí de manhã ela acordou com 38 Ainda deixei ela dormir um pouco mais Que ela tava cansada Ela tá cansada Ela tá só deitada Ela tá bem Abatidinha assim, sabe Bem cansadinha Ela tá até branquinha Ela é branquinha, né Mas ela tá bem pálida Assim, tá bem É... Cansadinha mesmo Assim Daí eu já tô Hoje eu já tô preocupada Que amanhã Pensando se eu vou precisar Ir num posto de saúde com ela Gente, eu passei na frente do PA hoje Vocês pensem na multidão Tava cheio o PA Tava cheio de gente do lado de fora esperando Tava muito cheio E... Enfrentar a fila Tem que ir com a febre bem alta Daí eles atendem rápido, eu acho Perguntei pra Helena Se ela queria um ovinho com frango Ela falou aqui que ela gosta, gente De omelete Omelete é o carro-chefe aqui de casa As crianças gostam Elas amam Daí é bom, né Porque é uma coisa nutritiva É saudável E... Também fácil de fazer Então aqui, ó Descongelei um peito de frango E vou fazer um omelete pra ela Tchau, 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 tchau Próximo dia 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 Próximo dia